O campeonato aconteceu no ginásio do Pacaembu em São Paulo, na categoria Absoluto. Pedro Moreira representou Andradas e enfrentou disputas acirradas com seus adversários. No final, teve um bom resultado. Conquistou o terceiro lugar do brasileiro de jiu-jitsu. Ah, foi uma experiência nova, né, que foi o meu primeiro campeonato na faixa marrom. E foi duro, mas consegui uma colocação boa. Eu até fiquei feliz com a minha colocação, meu objetivo é ser campeão, né, mas não deu certo ser. Mas agora eu estou preparando para o Mundial, vai ser em julho. Deu para mim aprender que é, tipo assim, foi diferente, né. Eu já tinha sido campeão mundial nesse ano, fui campeão mundial sem kimono. O ano passado eu fui vice-campeão mundial com kimono. E, ah, todo o campeonato é diferente, né, as lutas diferentes, os adversários diferentes. Mas estamos confiantes aí. Eu queria agradecer o Clube Rio Branco, né, o Restaurante Rio Branco, que são todos os meus patrocinadores que têm me apoiado desde o começo. E é isso, agradecer a todo mundo aí, a Deus principalmente. E é isso, agora treinar para o Mundial. De acordo com o Pedro, ele foi classificado para a final, mas como machucou as mãos, teve que deixar de lutar. Agora os treinos se concentram na preparação para o Mundial. Boa sorte ao atleta! Eu treino todo dia, faço um fortalecimento todo dia, aí eu corro, né, e treino jiu-jitsu também, o jiu-jitsu principalmente, que eu treino todo dia. Treino, tenho muita ajuda também do Henrique Stella, né, com a galera do boxe, do Mai Tai. E treino praticamente todo dia. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma